Oi pessoal, eu vou falar sobre a seleção e classificação da uva. É um tópico que está dentro das legislações e normas que regem a viticultura e a fruticultura em geral. Bom, a classificação passou a ser obrigatória a partir do ano 2000, com essa lei 9.972 de maio de 2000. Então ela institui a classificação de produtos vegetais sobre produtos e resíduos que tenham valor econômico. Ela passa a ser obrigatória em todo o território nacional, quando destinado à alimentação humana, quando ocorre a compra e venda do poder público, nos portos, aeroportos e nos postos de fronteira, quando dá importação. Muito bem, então a partir de 2000, os produtos vegetais destinados à alimentação, eles passam a ter a classificação obrigatória. Antes de nós falar sobre classificação, vamos falar um pouquinho de seleção. O que é a seleção? Então a seleção de frutas, ela geralmente já ocorre no campo, na fase de colheita. Então na colheita, busca-se retirar frutos podres, imaturos, passados, danificados por insetos e doentes. Então inicia-se na colheita e essa seleção, ela vai até a fase de classificação que nós vamos ver a seguir. Então a seleção é simplesmente descartar frutos que não estarão aptos ao consumo, certo? Então a seleção diz respeito a eliminar esses frutos. Bom, a classificação, ela tem um outro fim. Então ela tem como objetivo a separação dos produtos em diferentes categorias de qualidade, de acordo com as suas peculiaridades. Aqui é para formar lotes homogêneos. É uma determinação da qualidade intrínseca e extrínseca de um produto com base em padrões oficiais, certo? Então, esses padrões, eles são relacionados à qualidade dos frutos. Pode ser quantitativos, como tamanho e peso, e podem ser qualitativos, que diz respeito à maturação, a danos, a forma, a turgidez, a cor. Então, esses padrões nada mais são do que relacionados à qualidade do fruto. Bom, para que serve quem estabelece esses padrões? Como a gente viu no slide anterior, esses padrões são normatizados por órgãos oficiais, como o Ministério da Agricultura, por exemplo. Para que serve? Bom, ele serve para o produtor, para o comerciante e para o consumidor. Então serve para todos esses ELs da cadeia produtiva. Para o produtor, o que é importante? Tendo esses padrões de qualidade, ele vai sempre buscar produzir frutos nos padrões mais altos. Ou seja, com qualidade mais elevada. Por quê? Porque isso vai garantir a ele um retorno maior. O mercado pagará um preço maior por um produto de melhor qualidade. Para o comerciante, para quem serve esses padrões? Para o comerciante, facilita muito, dá muita agilidade para ele no que diz respeito às negociações. Porque ele sabe, se ele for comprar uma uva categoria extra em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, os padrões de qualidade serão os mesmos. Ou seja, ele vai estar falando da mesma uva. Então isso agiliza as negociações. E para o consumidor é importante por quê? Porque ele pode optar por consumir um fruto de categoria extra, categoria 1, 2 ou 3, por exemplo. Isso vai estar de acordo com o poder aquisitivo, geralmente, que ele tem. E vai direcioná-lo para um tipo, um padrão de qualidade. Outra vantagem é que ele vai estar adquirindo um produto homogêneo. Ou seja, o padrão de qualidade daquele produto será homogêneo. Ou seja, não vai ter muita variação naquele lote que ele vai adquirir para o consumo. Quais são as vantagens, então, da classificação? Você vai ter uma melhor apresentação do produto, porque você vai ter lotes padronizados. Vai agregar valor, por quê? Porque produtos com maior qualidade receberão um preço maior. Vai ter economia. Isso vai facilitar, por exemplo, a comercialização. Não vai necessitar que o comprador e o vendedor vão até o local de compra para negociar, olhar o produto. Conhecimento de mercado, maior opção para o comprador, terminologia padronizada. Então, são outras vantagens da classificação. Certo? Bom, e como é feita a classificação? A classificação, primeiro, se classifica em grupos. Então, geralmente é de acordo com alguma característica de cultivar. Aqui tem o exemplo do alho. É pela coloração dos bulbílios. A uva é com semente ou sem semente. Então, é uma característica das cultivadas. Subgrupo. É uma informação de alguma característica especial desse produto. Por exemplo, cor da polpa, no caso da uva. Então, polpa branca ou tinta serão dois grupos separados, dois subgrupos separados. Bom, classe. Então, é a separação pelas características de tamanho e peso. Subclasse ou calibre é uma informação de alguma característica especial que tem naquela classe. No caso da maçã, por exemplo, nós temos que o calibre vai ser a quantidade de frutos dentro de uma caixa de 18 kg. Então, vai variar de espécie para espécie. Tipos ou categorias. Essas estarão relacionadas estritamente à quantidade de defeitos que aquele lote pode ter. Então, ele vai ser classificado em extra, cat 1, cat 2 e assim por diante. Bom, vamos falar sobre a classificação da uva de mesa. Aqui temos um exemplo de um rótulo, onde tem a separação, então, de grupo, subgrupo, classe, subclasse e categoria. Então, nós vamos ver quais são os critérios em cada um desses atributos de qualidade. Bom, grupo, como eu havia falado anteriormente, separa-se em dois grupos, com semente ou sem semente. Então, percebam aqui que esse lote aqui, esse exemplo, é uva com semente. Agora, subgrupo, relacionado à cor da casca. Então, pode ser branco ou colorido. Branco, então, todas as variedades de uva branca, né? Coloração verde, claro, ou verde amarelado. O subgrupo categoria são as tintas, né? Coloração rosa, avermelhada ou preta. Então, nesse exemplo, nós temos o subgrupo sendo branco. Agora, classe ou calibre. No caso da uva, vai ser em relação ao peso do cacho, em gramas. Então, classe 50, vai ser maior ou igual a 50 e menor do que 200 gramas. Classe 200, maior ou igual a 200 e menor que 500. Classe 500, maior ou igual a 500 e menor que 900. Classe maior ou igual a 900, nós teremos uvas com cacho maior que 900 gramas. Subclasse. Subclasse, então, estará relacionado ao diâmetro da baga. Então, baga menor que 12 milímetros, subclasse 10. Outro exemplo aqui, subclasse 20, vai ser bagas com 20 a 22 milímetros. Vamos ver no exemplo do rótulo aqui, essa subclasse é a 22. Então, nós teremos uva nesse lote com um diâmetro de 22 a 24 milímetros. Bom, categoria. Aqui está a classificação por defeitos. As categorias, elas são extra, categoria 1, 2 ou 3. Dentro de cada categoria dessas, tem um limite de defeitos que pode ter. Então, para aquele lote ser categoria extra, o que ela pode ter? No máximo, uma uva imatura. No máximo, um cacho com podridão. No máximo, um cacho com dano profundo. Ressalto aqui que, tendo uma baga no cacho com podridão, por exemplo, todo o cacho é considerado como podre. Para ser categoria 2, a tolerância já é maior. Pode ter 10 cachos imaturos, 4 com danos profundos. Então, percebam que a tolerância aos defeitos aumenta à medida que a categoria vai diminuindo. E aqui tem os totais. Então, não pode ter mais que 5, por exemplo, danos graves. Além disso, tem que ter uma coloração mínima. Por exemplo, a coloração menos que 90%. Isso aqui é da coloração característica da cultivar. Já não pode ser extra. Para ser 2, por exemplo, pode ter até 50% de coloração daquela cultivar. Então, esses são os limites de defeitos. Agora, vamos ver alguns defeitos. O que é defeito grave? Defeito grave é algum dano profundo. São muito prejudiciais ao produto. Uma podridão, certo? Uva imatura, com teor de solos de solos menor de 14. Então, são considerados defeitos graves. Os leves. Algum dano superficial, adregrana, ausência de proína, uma queimadura de sol. Então, são defeitos leves. Voltando aqui. Nós temos um total de defeitos graves. Um total de defeitos leves em cada uma das categorias. Então, percebam que há um limite para isso. Bom, aqui tem a referência das imagens que eu usei na apresentação. Que é da CEA GESP. E tem a instrução normativa número 1, de 1º de fevereiro de 2002. Onde ela aprova os regulamentos técnicos de identidade e de qualidade para a classificação dos produtos. Como abacaxi, uva fina de mesa e uva rústica. Que são essas normas que a gente viu nessa videoaula. Então, essa aula está dentro do tópico legislação relacionadas à vitivinicultura.